Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Agradecemos por vocês terem esperado esses minutinhos. Estávamos resolvendo um problema técnico aqui, mas já foi tudo solucionado. E a gente deseja que vocês tenham a melhor experiência aqui hoje, tá? Vou passar a palavra para a Alda, que é a nossa facilitadora de hoje. Seja bem-vinda, Alda. Obrigada, Ju. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente teve um contratempo de horário, não sei se já chegou até vocês. Existiam duas comunicações, eu estava pronta para entrar às 15 horas. E eu sei que houve um convite e uma comunicação para as 14 horas. Então, buscando intraempreender a mudança necessária, eu entrei meia hora antes, e com isso a gente honra também esse espaço que foi determinado também na agenda de vocês. Então, até mesmo fazendo os ajustes nesse sentido também, eu gostaria de saber de vocês qual é a disponibilidade, o teto de horário que vocês vão ter para estar nessa sessão. Alguém vai precisar sair às 15 horas, vocês também vão ter como ir até 15 e 30, para eu poder ajustar, porque estava exatamente programado para ser até 15, de 15 às 16, e eu vou adequar para estar aqui entre 14 e 30 e 15 e 30, honrando também quem se programou para as 15 horas. O Alda, a gente conseguiu aqui até as 15 e 50, na nossa programação está até as 15 e 50, na do, da Enap. Então, a gente tem esse espaço de tempo. Tá? Tá ok. Então, temos aqui 15 e 50, todos aqui vão poder ficar até 15 e 50. Se vocês puderem compartilhar aqui no chat, sim, no caso de não, qual é o teto do horário de vocês, porque aí eu tento trazer boa parte do conteúdo mais para dentro do horário que todo mundo tiver. Isamara, você não está me ouvindo? Todos estão no mais, vamos ver, só checar se é um problema pontual ou se é coletivo aqui. Isamara, você voltou a me ouvir? Luísa está me ouvindo bem, Gabriel também. Ok, acho que deve ser uma questão pontual. Isamara, se você puder tentar reconectar. Eu fiz questão até de colocar o headphone para poder... Mas dados todos esses preâmbulos tecnológicos... Não, não está funcionando, não. Tem um ajuste aí, vai funcionar. Quero dar as boas-vindas. Eu quero agradecer o convite de toda a equipe do Impact Hub de Brasília. É a primeira vez que eu participo da Semana de Inovação da ENAP. Parabéns a todos os organizadores pela iniciativa tão necessária. E que bom que a gente pode fazer isso num contexto remoto, né? Que isso não tenha sido um impedimento, né? Num contexto tão importante de conexão e repensar as práticas e como a gente pode trazer o novo, né? Para as engrenagens existentes. E é disso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre intraempreendedorismo. Eu vou compartilhar os slides, que é uma forma de estar também ajudando a nos aproximar um pouco também com o fator visual, tá? Só um momento. Todos veem minha tela? Sim? Ótimo. Então, essa foi uma sessão que foi desenhada quando a gente recebeu o convite. Que a gente vai estar amanhã num workshop de duas horas. Em que a gente vai trabalhar um pouco mais, né? Tanto o lado das lideranças intraempreendedoras, quanto também a cultura organizacional intraempreendedora. Mas hoje é uma forma de compartilhar com um número maior e também deixar isso gravado, para que a gente possa trazer um pouco mais do que a gente vem trabalhando de intraempreendedorismo dentro das organizações. Majoritariamente, no caso, no setor privado, tá? Que é de onde vem toda a minha trajetória. E também, que a gente vem também por meio da Liga de Intraempreendedores trazendo no Brasil. Deixa eu me apresentar brevemente, mas antes eu queria ouvir, ver um pouquinho, saber quem está na sala, se vocês puderem trazer no nosso bate-papo aqui, no chat, o nome de que cidade você está falando, e órgão ou empresa onde você trabalha, e qual é o seu cargo ou função. Então, começando como um modelo, eu sou Alda Marina Campos, eu estou falando, eu moro no Rio de Janeiro, trabalho entre Rio e São Paulo, hoje, pontualmente, estou no interior de São Paulo, por um motivo familiar. E onde eu trabalho, eu vou falar um pouco mais em seguida e o que eu faço, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aqui para eu poder ter uma dimensão aqui de qual amplitude geográfica a gente está falando. A Lini está em Campinas, eu estou no interior de São Paulo também. Natal, Brasília, estou vendo que tem aqui Assembleia Legislativa de Goiás, Câmara dos Deputados, Levanismo, Ótimo, Joinville, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, gente. Quem ainda não colocou, quiser colocar aqui, que a gente, com isso, vai tendo uma noção mais coletiva. Bom, eu já comentei o meu nome, eu vou falar de que lugar de fala eu estou trazendo esse conteúdo sobre empreendedorismo. Eu sou administradora, fiz administração, comecei minha carreira no setor privado, em grandes corporações. Passei por Coca-Cola, depois uma joint venture entre Prudential Americana e Bradesco Seguros, trabalhando com marketing. Depois, muito cedo ainda, assumi uma área de marketing em uma outra seguradora, Sul América. E depois fiz uma grande transição para o terceiro setor, para trabalhar com empreendedores sociais. E lá eu percebi que a pergunta dentro do ecossistema de negócios estava mudando, não é mais como eu faço para apoiar, ajudar, mas sim como eu faço para mudar a minha organização, para ser uma empresa melhor, para ser uma empresa que realmente faça sentido para os colaboradores e para a sociedade. E assim, em janeiro de 2010, eu co-fundei a Paris, que é uma empresa de consultoria e capacitação na área de desenvolvimento humano e organizacional, que hoje é uma empresa B certificada, que é um movimento global de empresas que querem ressignificar o conceito de sucesso nos negócios. E aí eu vou falar um pouco do que a gente, qual a base desse trabalho e como o intraempreendedorismo tem sido uma excelente prática para fazer a transformação das engrenagens que a gente, nas quais a gente atua. De 2016 para cá, eu recebi o convite da comunidade da League of Entrepreneurs, que é Liga de Intraempreendedores, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês também se conectarem o que está hoje acontecendo em diversos países nesse tema. E em 2018, a Liga de Intraempreendedores fez uma parceria no Brasil com a Fundação Dom Cabral e fundamos o Centro de Intraempreendedorismo. Então, é desse lugar de fala de estar atuando tanto como empreendedora, como também intraempreendedora na Liga, como também no meio acadêmico, construindo programas também de liderança para grandes empresas e organizações. O meu convite é que quem quiser participar, a gente vai estar com esse conteúdo, mas com os exercícios mais detalhados amanhã no workshop, que vai acontecer de duas às quatro. E fica o convite para inscrição, porque aí, no caso, são somente 20 vagas. Eu gosto muito de começar qualquer apresentação trazendo essa pergunta. Se o principal desafio da sua organização fosse uma pergunta, qual seria? E com quem você vai construir a resposta? Na prática, qualquer... Quando a gente fala de desenvolvimento organizacional, de transição, a gente precisa lapidar qual é a pergunta que a gente está buscando responder. essa já é uma primeira premissa de qualquer trabalho e intervenção que a gente desenha ou executa. Uma outra premissa é que toda organização, e aí a gente não está falando, independe de ser pública ou privada, a gente precisa ser visto como um sistema vivo, que está em contínuo desenvolvimento, e, de fato, a gente entender o que ele tem de único como identidade, quais são as suas relações, como ele lida com o processo decisório, com a relação com a sociedade, com todos os, se chama no meio privado de stakeholders, as partes interessadas, e também entendendo em que fase evolutiva que aquele sistema vivo está, faz toda a diferença se a gente quer trazer um processo de inovação contínuo para aquele sistema vivo. Também tendo a premissa de que sistema, toda organização também é um sistema vivo, que é potente, ele é dinâmico, mas é complexo. A gente precisa entender quem são esses pares internos e externos, e aqui eu trago muito o exemplo de como a gente categoriza dentro do, olhando para uma empresa, mas isso aqui é um desenho que pode ser feito para qualquer organização, mas na prática a gente quer que esse sistema seja melhor, ele seja melhor para quem faz parte desse sistema, internamente e fora, ou seja, ser melhor para o mundo, não necessariamente o melhor do mundo. isso aqui está com um link que não deveria estar, mas é um vídeo que depois eu convido vocês a olhar no nosso site de um grande case que a gente fez para um grupo empresarial. Espera aí, eu vou pausar e voltar aqui. Senão vocês vão ter mais vontade de ver o vídeo do que ver os slides. E que esses sistemas, eles podem ser mudados desde que a gente tenha a consciência do protagonismo. E essa compreensão de que estágio essa organização está faz toda a diferença se a gente trouxer uma abordagem com diálogo, colaboração e intraempreendedorismo. Então, o que a gente tem feito, seja na Paris ou as iniciativas que eu tenho depois empreendido via liga, é muito catalisar esse desenvolvimento e protagonismo, tanto humano, das lideranças, quanto organizacional, para essas transições e os impactos positivos que a gente quer que essas organizações tenham. E a abordagem é sempre relacional e com o olhar do todo, do sistema. alinhado aos objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, esses são os principais ODSs que a gente chama, com os quais tanto o trabalho que a gente faz quanto eu acredito que o intraempreendedorismo também diretamente impacta, os ODSs 8, 16 e 17. E essas são as organizações com quem a gente trabalhou nesses últimos quase 11 anos, o que traz também o objetivo de trazer essas marcas e trazer essa consciência para essa nossa conversa, é muito uma abordagem construída nesses anos ao lidar com empresas e organizações que lidam com a mentalidade privada. mas o quanto a gente pode de fato aprender e trocar e quanto a gente pode ganhar desenvolvimento sustentável na prática por meio de alianças intersetoriais. Eu trago essa foto porque essa foi uma iniciativa que marcou muito uma transição do meu olhar para o intraempreendedorismo. Isso aqui foi a cerimônia de encerramento do Rio Mais B, que foi uma iniciativa em 2016, uma parceria entre algumas empresas, organizações não governamentais e também Prefeitura do Rio de Janeiro, em que a gente fez um convite para as empresas, para o ecossistema de negócios para autoavaliar seu impacto. Foram mais de 300 empresas que fizeram essa avaliação. E dessas, a gente convidou 41 para um laboratório de melhorias e fez desse processo um processo também de olhar para esse impacto e entender por meio dessas lideranças que transições podiam ser possíveis nesse ecossistema. E ali eu conheci a Liga de Intraempreendedores e conheci que aqueles inquietos com os quais eu já vinha trabalhando nos diferentes projetos eram chamados de intraempreendedores. E foi nesse momento também que eu me conectei com a comunidade internacional da Liga. O que é a Liga? Só para vocês terem uma noção mais ampla. A Liga é exatamente formada por intraempreendedores que são, na prática, pessoas que aplicam esse princípio de empreender, de colocar algo novo no mundo dentro de uma organização que já existe. Seja desenvolvendo novos produtos, serviços, novos processos e cada vez mais novas culturas. A Liga hoje reúne intraempreendedores num número cada vez maior de países. A gente está hoje em 17 países. É um grupo ainda seleto e o nosso objetivo é que sejam conexões críticas, não necessariamente em volume. E que a gente tenha a seguinte teoria de mudança. E se a gente conseguisse conectar os agentes de transição das grandes organizações ou das organizações mais influentes com os recursos, as pessoas e as ferramentas certas, será que a gente conseguiria, por meio disso, acelerar a agenda 2030 de desenvolvimento sustentável? E aí a gente está falando hoje de intraempreendedores que estão em organizações que têm a influência e a capacidade de acelerar agendas que a gente precisa e também hoje em governo. A gente tem alguns intraempreendedores fazendo parte hoje e a gente sabe do desafio de trazer mais intraempreendedores públicos para esse diálogo intersetorial. Essa teoria de mudança se faz possível por meio de três eixos estratégicos. Um é a gente apoiar o desenvolvimento das lideranças intraempreendedores para que as pessoas entendam o seu papel, entendam o que elas precisam, olhar como competências próprias e catalisar esse desenvolvimento. O outro é olhar para as organizações, para que as organizações aprendam a ser lugares mais propícios à inovação, propícios ao florescer humano. E o outro é criar ecossistema intraempreendedor. Então, um dos meus papéis como catalisadora da Liga no Brasil é fazer com que o Brasil entenda intraempreendedorismo com uma maturidade hoje em breve tão consistente como é a maturidade do ecossistema empreendedor brasileiro. A gente olha hoje, comparado a 15 anos, ninguém hoje pergunta o que é empreendedorismo, mas ainda pergunta o que é intraempreendedorismo. Então, o que a gente precisa fazer, quais são esses pontos de acupuntura no sistema, e aí quando eu falo sistema de uma forma mais ampla, todos os setores, para que a gente possa acelerar essa cultura. Alguns highlights do que a gente tem conseguido fazer no Brasil, algumas experiências da comunidade global, como uma parceria com o Presencing Institute, do professor Otto Charme do MIT, a gente fez uma parceria com o Instituto Coca-Cola, eles são hoje o maior programa de empregabilidade de jovens privado, programa privado no Brasil, e a gente fez com o uso da teoria U, levar esse desafio a um nível mais sistêmico, criamos o centro de intraempreendedorismo, como eu comentei, com sete empresas cofundadoras, fizemos do Brasil parte da pesquisa internacional de intraempreendedorismo no setor social, e fomos convidados pelo Pacto Global das Nações Unidas para trazer seu parceiro no Brasil para acelerar projetos de impacto em 15 empresas, projetos coordenados, idealizados e coordenados por jovens que estão hoje trabalhando diversos ODS, soluções que estão já em fase de implementação, e semana passada fizemos o lançamento da segunda turma, mais 15 projetos entraram nesse histórico aqui, com mais empresas também. importante trazer, essa é uma fotografia de um projeto muito relevante para a gente esse ano, o Caleidoscópio 2020, fizemos, no contexto da pandemia, a gente resolveu não adiar a intenção de trazer um reconhecimento no Brasil para quem já está fazendo, para quem já está intraempreendendo projetos relevantes, e fizemos esse reconhecimento dos 20 intraempreendedores e de uma forma até inovadora em relação ao programa Fellowship que é global, a gente fez uma consulta pública, então todos podiam nomear intraempreendedores e tivemos 170 nomeações, total de, se eu não me engano, 75 nomes, talvez Ju possa me ajudar aqui no chat com os números precisos, e fizemos com muito cuidado o processo todo de entrevistas para chegar aos 25 reconhecidos e os 20 que fariam parte dessa jornada que está agora em curso, para exatamente trazer essa discussão sobre o que é intraempreendedorismo de forma relevante para a sua própria jornada no nível mais sistêmico e para elevar essa cultura no Brasil. Por que, então, falar sobre intraempreendedorismo? Então, aqui alguns pontos, alguns highlights do que a gente tem ouvido nessa interação com toda a comunidade internacional e com atores que estão chegando. O termo em si não é novo, a gente está falando de 1978 quando ele foi cunhado pelo Gifford Pinshop, ele é um consultor, ele é vivo, é atuante, faz parte da nossa comunidade, a gente fez questão de reconectar com ele. Em 1992, ele entrou, o termo entrou para o dicionário The American Heritage, em 1985, Steve Jobs usou esse termo numa matéria da Newsweek e, gradativamente, a gente vem percebendo algumas publicações e, principalmente, projetos. Então, tudo isso que eu mostrei para vocês que a gente está aqui fazendo no Brasil, é muito relevante para gerar conhecimento e gerar causa, gerar casos concretos e, inclusive, trazer isso como fortalecimento do argumento independente de onde está o intraempreendedor, no setor público ou privado. Outro fator que a gente tem percebido que tem trazido para as empresas, principalmente, a necessidade e a intenção de trabalhar intraempreendedorismo, a questão da falta de comprometimento com o trabalho ser algo relevante em termos numéricos. E aí, não só quem está não está comprometido, mas também quem está ativamente desengajado. Então, o Brasil, comparativamente ao mundo, até está numa situação até melhor dentro desse estudo da Galo. mas é algo realmente ainda muito a trabalhar. Como criar maiores e vínculos mais consistentes entre as pessoas e as organizações onde elas estão. A outra questão é a necessidade dos ciclos cada vez mais curtos de você reinventar variáveis simultaneamente. A necessidade de inovar. Então, aqui é um dos dados, a idade média das maiores empresas de forma gritante está reduzindo. E um outro aspecto é esse dado, que é um dado na ótica privada, mas é que 70% dos empresários de sucesso tiveram a sua ideia enquanto trabalhavam para outra organização. E a pergunta sempre é por que eles não inovaram e não trouxeram naquela organização? Será que eles não viram espaço ou todos nasceram com a vontade de empreender? E aí a discussão não é a diferença em relação a público-privada, mas como que a gente pode, como pergunta norteadora, como a gente pode criar mais oportunidades para que as pessoas possam se realizar verdadeiramente no ambiente de trabalho? E o outro aspecto é, existe um mercado consumidor que está ganhando consciência, que está ganhando protagonismo e, de fato, fazendo do seu cartão de crédito um voto, de o que eu quero escolher por meio do meu poder de compra e isso influencia também o próprio poder de voto, ou mesmo as escolhas que qualquer cidadão hoje faz. O quanto aquela escolha tem impacto significativo na minha vida. Então, sintetizando, essas são as três principais dores organizacionais que, olhando para essa experiência junto ao público privado, a gente tem percebido. As organizações têm necessidade contínua de inovar, de gerar impacto positivo ou, pelo menos, mitigar o seu impacto negativo e estar num processo de engajamento das pessoas. E, principalmente, essa geração que está chegando está muito alinhada a propósito, muito alinhada a estar onde faz sentido, onde faz sentir. entrepreendedorismo sendo visto como uma prática para, de fato, destravar esse potencial humano nas organizações. Sintetizando, então, a gente está falando de uma prática que pode ser usada para acelerar esse processo de inovação, não como algo extra, mas como algo contínuo e que faça parte da própria vida da organização, como uma prática que engaja, que transforma, principalmente, os desafios socioambientais em oportunidades de negócio. A gente tem trabalhado muitos projetos de valor compartilhado, que é o conceito trazido pelo Kramer, Porto e Kramer, ainda na década de 90. Apoiar essa mudança cultural, acho que todos nós e todos os grupos humanos, independente de onde eles estejam, principalmente agora, olhando para 2020, está precisando repactuar, olhar quais são os seus contratos sociais. Então, por que não utilizar uma prática com metodologia e ferramentas para deixar trazer a voz, deixar trazer a diversidade daquele sistema vivo? E também conectar esse propósito individual com o propósito organizacional, cada vez mais relevante. Em janeiro desse ano, antes da pandemia, Michael Page fez uma publicação de quais eram as 100 habilidades para 2020, e a número 1 foi entrepreendedorismo. Um outro aspecto que eu quero trazer para vocês, além da relevância, na verdade, eu estou trazendo três aspectos que são chave. primeiro é esse, olhar para as variáveis do que a gente está vivendo, segundo, olhar para essa organização, para esse ambiente no qual a gente está trabalhando. A gente percebeu há três anos na comunidade internacional da Liga a importância de trabalhar o ecossistema, entrepreendedorismo. Ou seja, onde é essa engrenagem onde o entrepreendedor atua. Então, foi feito um estudo e uma publicação, ela está disponível somente em inglês, mas no site da Liga de Entrepreendedores Internacional, depois eu vou passar os links, e o nacional também somente com o link. Então, aqui foi uma publicação sobre como criar essas condições para a inovação social florescer na sua organização. E a gente pegou essa pergunta norteadora de como criar e no desenvolvimento do Centro de Entrepreendedorismo em 2019, nós idealizamos e prototipamos um assessment, uma forma de avaliar o ambiente organizacional. e podemos implementar nessas sete empresas, que já foi uma riquíssima oportunidade, com 878 respondentes. Então, eu vou trazer aqui para a gente poder olhar quais são essas dimensões que, independente de qual seja a organização e de que setor, a gente viu como relevante olhar. Então, uma dimensão chave, para mim, a mais importante é olhar a liderança. Então, na prática, a gente está falando de três aspectos quando a gente vê se aquele ambiente tem uma liderança propícia ao intraempreendedorismo. Um é o olhar na dimensão macro da liderança, o quanto existe aí um alinhamento entre o propósito que aquela organização está colocando na sua comunicação, na sua forma, na sua prática, e o próprio propósito individual do intraempreendedor. se, de fato, o propósito e os valores orientam o trabalho daquele intraempreendedor ou não. A segunda dimensão é a própria atitude da alta liderança. Então, a gente avalia, por exemplo, se existe por parte daquela alta liderança um incentivo a experimentar, a correr riscos, a remover os obstáculos que forem necessários de forma proativa e não reativa. E a terceira dimensão é onde para a maior parte da inovação, que é a média liderança. Então, é avaliar se aquela média liderança está permitindo autonomia, se ela está fornecendo recursos necessários. Aí, a gente fala de vários aspectos, de tempo, de dinheiro, de dar equipe para aquela nova ideia. Então, essas são as três principais, os três aspectos dessa dimensão. uma outra dimensão é essa capacidade de colaborar internamente e externamente. Então, quando a gente olha hoje, será que dentro do setor privado, nessa amostra que a gente fez o estudo, desculpa, deixa eu voltar uma. Nessa amostra que a gente fez, a gente percebeu que a colaboração interna não era um problema, mas a colaboração externa ainda é algo que precisa ser trabalhado no setor privado. e eu ao preparar com a equipe essa apresentação, a gente vê essa pergunta, como é esse aspecto também no setor público? A capacidade das pessoas poderem colaborar internamente ou externamente quando ela quer colocar aquele projeto no mundo. O outro aspecto é a questão da própria inovação. Como aquela organização, ela tem um processo para poder levar a inovação adiante ou aquilo ali é algo pontual? Ela percebe, a organização em si é rápida para trazer novas ideias ao mercado, a responder as necessidades da sociedade, ela investe na compreensão de tendências e cenários futuros, então, esse é um aspecto de como ela lida com a própria inovação. E aqui, muito importante, como a área, a própria gestão de pessoas, no caso das empresas, a área de gestão de pessoas ou a própria estratégia, o comitê de gestão, está olhando para esse processo. Uma das perguntas que a gente trouxe para os colaboradores foi até que ponto você recomendaria um amigo seu que você realmente gosta trabalhar na organização em relação a alguns aspectos. Não é só salário e benefícios, é também a capacidade de se desenvolver, avançar na sua carreira. Gestão de pessoas, também, você conhece pessoas que deixaram de trabalhar onde você trabalha porque não viram oportunidade? Se estão avaliadas nas suas avaliações de desempenho, competências como se você assumir riscos, colaborar, ou aquilo ali é um risco que você toma por conta própria? Então, esses são os aspectos que a gente avaliou e percebeu que não dá para a gente olhar só para esse processo de acelerar os projetos, de olhar para as competências, que é o meu ponto seguinte, olhar para as competências entre empreendedores, se a gente não cuida dessa engrenagem. Então, eu queria fazer agora uma consulta rápida a vocês. A gente criou um Mentimeter e eu vou convidar vocês a pegar o celular e votar em relação a essa primeira pergunta. Quanto que a alta liderança da sua organização ou do órgão onde você trabalha incentiva as pessoas a experimentar e apresentar novas ideias? Então, eu convido vocês a pegar o celular e apontar para esse QR Code e fazer essa primeira escolha. Vocês vão ver essa tela aqui. Ou vocês podem acessar mente.com e digitar esse código. Eu vou fazer uma votação só para a gente fazer um exemplo. E eu vou agora só sair daqui e ir para a tela para vocês verem em tempo real a votação de vocês. Desculpa, devia estar aqui. Vocês estão votando por enquanto 10 votaram. consideravelmente muito. Estão mais votados. Mas, se a gente for tirar a média aí, tem 6, nada, pouco ou médio e agora 7. Só para a gente ter uma visão geral. Então, só para a gente tirar aqui uma fotografia, o quanto essa alta liderança e vamos olhar agora a média liderança, tá, gente? Deixa eu só mudar o slide que aí vocês votam novamente. Só um momento. já aparece para vocês aí a capacidade de votar novamente? Entrar novamente. Ah, já está aqui. Média liderança já está aparecendo aqui. E na média liderança, como é esse processo? Eles te dão autonomia, recursos, tempo? Tempo? Já temos 8 votantes, 9. 9. 9. Ok. Então, vamos só olhar aqui, gente. Essa é a fotografia nesse grupo, só para a gente poder enriquecer um pouquinho a nossa construção aqui de conhecimento. Na média liderança, a gente tem aí se a gente for somar nada, pouco ou médio, 5, né? Contra considerável ou muito, 4, né? E na alta liderança, nada, pouco ou médio, 7 e 6 consideravelmente ou muito. Alguém quer compartilhar? Deixa eu só tirar aqui a tela que aí eu vejo vocês antes de entrar nas competências. Vamos lá. Peraí que tem várias coisas aqui no chat, eu não estava vendo chat, tá, gente? O que é o código da gamificação com cafecito? Aqui tem uma pergunta da Andressa, na máxima de colocar o código era na própria tela, mas a gente já passou. Eu queria só, quem quiser aqui compartilhar, eu queria trazer uma, no máximo duas vozes para falar um pouco dessa, se quiser, um pouco dessa diferença percebida aí em relação à média e alta liderança. Ah, Carolina, obrigada. Você vê, né, tribos diferentes e a gente não está sabendo o que está acontecendo. A premiação acontecerá no fim de semana. Obrigada. Bom, vamos seguir porque a gente, eu sinto que, às vezes, quando a gente está falando num fórum mais aberto ou sendo gravado, as pessoas têm mais restrição, né, em compartilhar a sua voz. Eu vou voltar aqui para a apresentação e vamos continuar aqui para falar um pouco mais agora das competências. Compartilhando. Bom, todos estão vendo minha tela, gente? Peraí que agora eu que não estou vendo ninguém. Peraí, volta. vocês podem colocar um ok, gente, vocês estão vendo minha tela? Só para eu ter certeza que está sendo compartilhado. Estão vendo? Alguém pode dar um sinal aqui, gente? Pode ser esse ok aqui na tela. Estão vendo? Está tudo certinho. Está ótimo. Ótimo, Ju. Obrigada. Então, competências intraempreendedoras. Ou seja, o que essas pessoas que estão conseguindo levar à frente projetos relevantes dentro de engrenagens existentes e que conseguem ganhar escala e impacto tem em comum? uma premissa importante. A gente sempre bate nessa tecla dentro da comunidade internacional. O intraempreendedor, ele trabalha a partir de uma organização e não para uma organização. Então, na prática, a gente está falando de usar a força da organização para levar adiante uma pauta relevante para a sociedade. Vale frisar, a gente está falando de uma comunidade internacional que tem o intraempreendedorismo de impacto como propósito, como razão de existir. Mas, independente de ser por impacto ou não, esse olhar para a organização como ferramenta, como lugar para que você possa utilizar a força da organização faz toda a diferença. Então, a gente fez internacionalmente essa pergunta há uns bons anos atrás, tem mais de seis anos. O que essas pessoas tinham em comum? Fizemos, então, uma premiação, vários cases foram escritos e depois a gente fez uma pesquisa em cima dessa premiação para ver quais eram essas competências. E chegamos a seis competências chave. E, para mim, faz muito sentido até hoje trabalhando com todos esses intraempreendedores dentro do centro, dentro dos projetos em company que a gente faz. se não olhar para esse conjunto, algo cai. Até mesmo a questão de resiliência pessoal. Em geral, projetos que têm escala, eles são projetos que requerem mais tempo. E quantas pessoas conseguem ficar apaixonadas pelas suas ideias e pelos seus ideais durante, às vezes, três, cinco anos? Até aquilo ali se tornar algo concreto. E eu vou falar um pouco de algumas delas, mas, fazendo uma análise, olhando para essas competências, eu me fiz essa pergunta, quais são essas competências, elas têm uma diferença crucial entre o agente de mudança dentro de uma estrutura pública ou dentro de uma estrutura privada? E a gente chegou à conclusão em relação a essas quatro competências. conseguir construir um business case convincente, deixa eu só voltar para o pensamento generativo, só para vocês terem uma visão do todo, eu vou passar rápido em relação a cada um deles, depois a gente entra em alguns casos reais. A capacidade, o pensamento generativo, a gente vê como a capacidade de olhar para um problema e olhar para ele e falar sim e e não mais. Não, mas todas essas variáveis a gente não conseguiu. Não, sim, temos todas essas variáveis e como a gente vai lidar com isso também. A segunda competência é conseguir construir um business case convincente. O que significa isso? É conseguir conciliar com as prioridades daquela organização. Então, eu tenho a intenção de mudar o padrão de consumo para um consumo mais consciente de 5 milhões de brasileiros. Ok, como que aquilo ali vai conversar com as prioridades daquela organização onde eu estou? Para eu poder entrar no orçamento, para que a ideia entre para o orçamento, para que eu possa ter as diferentes áreas envolvidas e aí trazendo para a realidade do setor público, essa dinâmica é completamente diferente. Pense nos círculos de orçamento, nos círculos também de aprovação, tem uma série de questões até de licitação, no caso do setor privado, a gente passa ciclos de planejamento estratégico que são específicos no setor público que é completamente diferente. Então, essa construção do business case acho que são matérias diferentes nesses dois setores. A capacidade de negociar com o sistema. Se a gente tem, eu sou uma empreendedora, então, se eu tenho hoje uma nova ideia e quiser levar isso a clientes ou investidores, eu posso levar 50 nãos. eu volto para o escritório, eu refaço a minha apresentação, o meu business plan e volto e apresento. Se eu estou dentro de uma corporação, existe aquela reunião de conselho ou aquele momento específico de aprovação que, se não entrar, não vai ter o mínimo um ano para poder conversar novamente. A mesma coisa nos círculos públicos, seja a questão de mandatos ou mesmo dentro dos processos, dos trâmites dos poderes. a capacidade de construir comunidade, tanto internamente na organização onde você está quanto externamente. Porque as conversas e os cases que a gente vê que eles são de fato consistentes, o entrepreendedor construiu quem são esses pares internos e externos muito bem construídos. Aquele case que eu comentei com vocês, que é o maior programa de empregabilidade privado, que é do Instituto Coca-Cola, a Daniela Redondo, que é a diretora, ela conta isso. Antes de trazer o projeto, ela chegou e conversou individualmente com mais de 50 pessoas dentro do sistema Coca-Cola. Então, você com saber identificar, eu gosto muito de trazer um modelo, isso está no curso online, que depois eu vou passar o link para vocês, construir a comunidade, você pode fazer de diversas formas, mas uma forma que é muito assertiva, já que a gente tem que ser estratégico quem a gente vai trazer para o nosso projeto, é quem tem influência e quem tem interesse no projeto. Então, você põe isso como eixo X e eixo Y no seu quadrante, quem é que tem muito interesse e tem muita influência para o seu projeto andar? Aquele ali tem que ser parte central da sua equipe. E os entrepreendedores que têm projetos realmente de larga escala falam, eu inclusive coloquei o holofote para o outro, eu saio do palco, eu coloco quem são esses potenciais, parceiros, como inclusive protagonistas do processo. E a mesma coisa, o contrário, no quadrante de pouca influência e pouco interesse, ou até mesmo negativamente, alguém que vai contra o seu projeto, você provavelmente só precisa trazer e informá-lo sobre o que está acontecendo. Lógico, dentro dos padrões éticos e também da governança da organização onde você está, mas também olhando quanto de energia você vai realmente colocar no seu plano de engajamento da comunidade. Desbloquear recursos também é chave. Se você tem hoje, eu percebo isso muito até na aprovação dos orçamentos para os programas de empreendedorismo. Está sendo cada vez mais comum o co-budgeting, o co-financiamento internamente. Ah, eu vou tirar isso da área do orçamento de capacitação, de gestão de pessoas, isso aqui vai sair do financiamento de inovação, isso aqui do orçamento de sustentabilidade. Então, qual é essa lógica também no setor público para destravar recursos? E principalmente recursos não óbvios. Então, a gente tem um dos cases que ganharam essa premiação que eu comentei foi de uma brasileira, a Cidinha, ela era diretora de recursos humanos do Tribão, o Grupo Martins, e ela conseguiu trazer com tanta consistência o business case dela que ela mostrou que capacitar os pequenos varejistas em uma região específica não era só bom para o negócio, para o Grupo Martins, mas era bom também para elevar a renda naquele lugar, trazer a redução de algumas variáveis que eram problemáticas e ela conseguiu o financiamento de um órgão internacional em um milhão de dólares. Então, entender quais são essas rubricas, não só as óbvias, mas as também não tão óbvias e que a gente pode articular olhando de forma sistêmica. E não menos importante, mas aí são duas competências que não tem tanta diferença no setor público-privado, a capacidade de pensar de forma generativa e de cultivar a resiliência pessoal. A gente trabalha muito na bússola do intraempreendedor, qual é o seu plano de hidratação? Porque quando você está com a ideia, quero mudar o mundo, quero trazer aquilo, aquilo faz todo sentido, agora, pós-pandemia, etc., ou durante a pandemia, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar nesse contexto. Ok, mas qual é o seu plano de resiliência para esse projeto? E se isso levar três em vez de um ano, como você está prevendo? O que vai manter viva a sua ideia e com quem? Então, a gente olhar para essa resiliência é muito importante, como também é importante você dedicar parte do seu tempo a cuidar de você. O intraempreendedor, ele precisa muito olhar para o estado interno, eu trago isso muito do professor Otto Scharmer, do MIT, que foi quem cunhou a teoria U. A qualidade interna do interventor tem uma grande influência sobre a intervenção. Então, você usar, é muito importante ter essa competência de ser resiliente ou até antifrágil. E alguns exemplos dessas competências com casos concretos. Michael Anthony da Allianz, Microseguros, no contexto lá do tsunami na Indonésia, ele teve um aporte por parte da empresa para utilizar na região e aí volta, ele utilizou parte desse fundo para construir um novo projeto de microseguros e prototipar um produto que ele percebeu que ia ser valor para aquelas famílias, aquelas pessoas impactadas. Então, ele na verdade viu que tinha uma autorização, viu que não precisava validar, é o que a gente chama de trabalhar o projeto numa fase ainda embaixo do radar, onde o radar não está ainda captando em relação até trazer a maturidade para o projeto. E ele conseguiu fazer com que isso se tornasse inclusive um produto rentável para Allianz e levado para outras regiões do globo. Um caso brasileiro, dentro da competência de construir um business case convincente, dentro do centro de empreendedorismo dessa primeira turma, a gente teve dois projetos acelerados da Natura. Um falava com a educação financeira das consultoras e outro com letramento digital. Então, aqui são só alguns dados muito amplos que estão no nosso relatório, então, não estou tornando público nada que não esteja já relatado e trazido de forma aberta. A gente estava falando antes de Natura comprar a Avon de 1,7 milhão de consultoras e que tinha dados relevantes até para o negócio. existia um declínio de 15%, quer dizer, as consultoras produziam 15% menos aquelas que não tinham o acesso à questão digital, isso tudo antes até da pandemia, vocês imaginem, e 44% não sabiam lidar com o mundo digital, ou seja, isso em 2019 era algo que precisava ser visto também para o próprio negócio. Então, eles criaram esses dois projetos e também fizeram alianças com Magazine Luiza e outras organizações para poder levar à frente algo que não era só algo muito relevante para a realidade de 1,7 milhão de mulheres e muitas delas são arrimo de família, mas também relevantes para o próprio negócio da Natura. Então, alguns pontos que a gente aprendeu em relação a essa competência. Precisa ter essa conexão com as prioridades corporativas e façam esse espelhamento também para a realidade das prioridades daquele órgão público também. Todo empreendedor deve fazer um backup de intuições das intuições com evidências, de onde veio aquela ideia na primeira vez que ela aconteceu. Façam esse backup como uma forma de ter isso acessível quando você estiver modelando o projeto de forma mais detalhada. E storytelling é chave para poder exatamente esse fator de ser convincente. Você vai precisar falar com as partes interessadas internas e externamente. E esse é um caso que eu gosto muito. Miriam Sidibe é um... Vocês podem depois até buscar a palestra dela no TEDx, TEDx, em que ela traz a relevância de estar trabalhando a questão da lavagem de mãos como algo que impacta diretamente na qualidade de vida de diversas pessoas. Eu estou falando aí de alguns anos atrás, antes da gente sonhar coletivamente com alguma possível pandemia em que lavar as mãos agora virou tão necessário quanto a gente ter qualquer ato até se alimentar. então ela traz nessa própria palestra com muita consistência esse pitch e de olhar ela conseguiu fazer com que algo que era relacionado a um produto Unilever que é o Lifeboy que é o sabonete ela articulou com partes interessadas conseguiu levar isso por meio de parcerias público-privado a levar isso para a própria ONU e hoje existe o Dia Mundial de Lavagem das Mãos global. Sugiro fortemente que vocês vejam essa palestra ela está disponível na internet. E dentro do case de bloquear recursos eu gosto muito desse caso da Suzy Loney e do Nick Hughes da Vodafone em que eles fizeram eles conseguiram fazer um piloto no valor de um milhão de pounds de libras em parceria com o Departamento de Desenvolvimento Internacional da Grã-Bretanha exatamente trazendo essa consistência de que se tratava de um projeto de desenvolvimento por mais que eles fossem atores por parte de uma empresa. Eu sei que existem parcerias público-privadas em crescente número no Brasil. Eu acho que é importante a gente trazer o nome de quem são esses protagonistas e como a gente consegue também trazer essa relevância do porquê desse uso de recursos também por diversas esferas. Então, só sintetizando, acho que é muito saudável se aqui a gente está falando de intraempreendedores, olhar para essa cartela de competências e se perguntar quais são essas que eu tenho ou que eu preciso dar mais atenção. E amanhã, por exemplo, no próprio workshop a gente vai estar trabalhando as três dimensões do perfil intraempreendedor. Mentalidade, comportamento e habilidades para a gente ver como está hoje e o que precisa ser melhorado. Então, eu quero convidar vocês para colocar no chat e agora que eu estou vendo que tem 25 interações no chat eu já vou olhar, mas eu quero trazer para você qual dessas competências é chave para agentes de mudança dentro do setor público. E aí eu vou voltar a minha tela para o slide anterior para que vocês possam fazer essa... Espera aí. Para que vocês possam trazer isso no chat. Podem usar o próprio número, tá? da própria competência. Então, se for business case, no caso, a prioridade da área onde vocês trabalham é dois e aí respectivamente. Eu vou dar uma lida rápida aqui no bate-papo porque em seguida a gente vai abrir para conversar um pouco, tá? Espera aí. Deixa eu voltar. já tinha bastante coisa aqui. Então, aqui eu estou vendo um pouco sobre... A Juliana já compartilhou com vocês o curso online gratuito que a gente fundou esse ano com a Fundação Dom Cabral. É um curso de 20 horas de forma assíncrona para que você possa levar a sua ideia até um pitch para você levar isso dentro, um pitch é essa capacidade de contar essa história e vender essa história, tá? O centro de empreendedorismo. Ah, eu vi que houve algo aqui do som que travou, mas já voltou. Ok, a Ju também compartilhou com vocês o próprio TED que é sobre o simples poder de lavagem das mãos. Então, eu queria convidar vocês para agora colocar no chat qual é essa competência chave, gente? Um, praticar esse pensamento generativo, o dois, alinhar com as prioridades da organização onde vocês estão, três, negociar com esse sistema político da organização onde vocês estão, quatro, construir essa comunidade interna ou externa, cinco, desbloquear recursos e seis, cultivar a resiliência pessoal. Então, já temos alguns aqui. Cláudia, três, negociar com o sistema. Também mais um três aqui, a Carla. Vamos lá, gente. Para a gente poder se ouvir um pouquinho. Eu vou arriscar um pouco a minha visão. E a gente trabalhou aqui no Brasil um pouco entre empreendedores públicos e deixo, inclusive, essa provocação e convite. Porque eu acredito muito nessa parceria intersetorial entre empreendedores. O convite para que a gente tenha mais entre empreendedores públicos dentro da comunidade. A minha... Vou colocar aqui no chat também a minha percepção. Também há três. Meu voto. tem mais algum aqui. E aí, Cláudia, quatro, construir a comunidade. Estão muito próximos, né, gente? Já tem três, quatro aqui. Vamos por enquanto aí. tem três, 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 mais um, três. Eu vi também que você tinha colocado, Carla, cinco e seis como relevantes. É importante mesmo saber desbloquear, né, esse recurso. Eu tenho muita humildade de dizer que, se eu estivesse hoje no setor público, eu ia fazer perguntas para vir a comunidade, construir a minha comunidade para entender onde desbloquear os recursos para fazer os projetos que eu realmente acredito. Mais quatro aqui. Ótimo. Então, acho que são bem correlacionados, mas didaticamente, para que as pessoas possam olhar para a sua própria competência e desenvolver. a gente está falando aí de forma separada, mas essa capacidade de entender sistemicamente a engrenagem, negociar com ela, entender o que é prioritário, o que não é, né, entender o que é realmente, quais são os fluxos, os processos, é fundamental. E aqui, a outra competência, a quatro de comunidade, ela conversa muito com essa habilidade de construir, além de identificar, né, e negociar com esse sistema, saber construir essa comunidade para que ela também seja protagonista, ela não só dê o aval para a sua, para a sua ideia. Muito bom. Queria abrir agora, se por acaso alguém quiser, eu estou sentindo esse grupo mais participando com câmera, eu vou aqui interromper o compartilhamento. Cláudia, te respondendo, a gente trata sim das competências no curso. E a gente vai colocando de forma muito pragmática, trazendo exemplos de empreendedores brasileiros, trazendo exercícios, tá? Então, lá, por exemplo, vai estar esse exercício que eu comentei de construir comunidade, você olhar para os seus parceiros, pares internos e externos na organização, entender quem é, quem tem influência e interesse no seu projeto, tá? E isso vai ser muito bem-vindo ter por parte de agentes também hoje na esfera pública um feedback, porque esse curso ele é novo, a gente lançou em junho e já tivemos mais de 600 inscritos, tá? Então, a gente está aprendendo também com o retorno de todos a lapidar e ver o que é realmente relevante. Eu vou adorar que esse curso possa ser uma ferramenta importante para agentes públicos no Brasil. Então, eu quero abrir aqui, antes de abrir o microfone, para eu não ter depois que compartilhar a tela, eu quero aqui trazer essa reflexão de que a gente está falando, gente, de uma prática, a gente não está falando de uma ciência, a gente não está falando aqui de publicações que a gente vai em cima disso construir outras publicações, a gente não, a gente quer prática, a gente quer colocar e construir sim, baseado em cases, construir também um acervo dentro da academia para isso, mas a gente quer, o intrepredorismo tem que ser visto como algo que precisa ser praticado no dia a dia, porque quando aparecem as oportunidades e a conjunção das variáveis para que uma ideia se faça possível no mundo, se você fez exercício todo dia, você vai estar sendo capaz de fazer o seu sprint, a sua corrida para agarrar e levar aquilo ali à frente, então a gente bate muito nessa tecla e que para ser uma prática é muito importante que você também troque, traga isso entre pares para que você possa ter uma comunidade com quem trocar, eu estava ontem, por exemplo, numa reunião entre duas entrepreendedoras já super experientes, as duas foram reconhecidas no caleidoscópio e como é rico você ver quando as pessoas estão em uma etapa de desenvolvimento pessoal muito parecida, porque ela encontra essa capacidade de um interlocutor que entende as cicatrizes, entende as questões que ela está falando, então por isso eu acredito muito no poder das comunidades e das redes, tá? E aqui para poder ajudar vocês a ter uma lembrança do que é possível, aqui a gente está falando do curso online de intraempreendedorismo, no site da Liga vocês podem baixar de forma gratuita o toolkit do intraempreendedor, essa caixa de ferramenta com essas competências, a bússola do intraempreendedor é uma publicação com quase 30 páginas, você tem um canvas para você poder fazer o seu plano da jornada, tá? O relatório das experiências que a gente fez no Brasil, Tanto o Centro de Intraempreendedorismo quanto a primeira edição do Inova 2030 com o Pacto Global das Nações Unidas, e fazemos uma vez por mês um encontro que chama Liga Ação, é um encontro aberto em que a própria comunidade que já faz parte pode se conectar com outros intraempreendedores, é um encontro gratuito, toda segunda, quinta-feira do mês às 14 horas, para que a gente não tenha nem que remarcar, esse já é um ritmo, batida de tambor, nesse endereço ligadeentrepreendedores.com ou .org barra recursos, tá? É onde vocês podem baixar essas ferramentas e as nossas redes sociais Liga de Intraempreendedores no Instagram ou Liga de Intraempreendedores Brasil no LinkedIn, tá? A Ju está colocando aqui no chat. Cláudia, a data é toda segunda, quinta-feira do mês, tá? Às 14 horas. Aí pelas redes sociais, você pode pegar o link e se cadastrar, a gente só faz esse controle de cadastro para que a gente possa ter o controle do Zoom e possa todo mundo estar com o link correto, tá? Alda, eu tenho uma pergunta para você lá em cima, sobre a Paris. Quanto a Paris? Ah, Carla, isso é ótimo. Então, quando a gente cocriou a Paris, eu tinha feito essa jornada intersetorial, saído do terceiro setor, eu tinha saído do segundo setor de grandes empresas, ido para o terceiro setor, e aí eu queria voltar para o segundo setor, mas eu percebi nessa viagem, nessa transição intersetorial, que era fundamental essa aliança intersetorial. Então, é por causa dos três setores, tá? E além dos três setores, a gente começou a ver que era muito coerente falar do triple bottom line, do triplo impacto, econômico, social e ambiental, e que agora a gente está com um olhar muito mais da sigla ESG, ou em português ASG, que é ambiental, social e também em governança. Então, e eu acredito muito, aí é muito meu olhar, eu tenho um olhar muito para desenvolvimento humano e organizacional também, para o olhar da antroposofia, eu acho que nós somos inteiros quando a gente integra o pensar, o sentir e o agir, então eu gosto muito da trimembração, né? Eu acho que, e também adoro quando gera essa curiosidade, que páreos são esses de três, né? Legal, obrigada por ter trazido. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui que eu vou parar de compartilhar. esse vídeo aqui, já que a gente tem ainda nove minutos, eu vou passar aqui uma iniciativa de um dos membros do Centro de Entrepreendedorismo, foi a BASF, uma empresa alemã, e um dos entrepreendedores, que nem eram os projetos acelerados, mas ele fez parte de um workshop de um dia, ele trouxe para a gente a ideia de criar esse projeto, e ele foi levando esse projeto, se cadastrou na Comunidade Internacional da Liga, e quando a gente já soube esse ano que isso tinha se tornado um projeto oficial e recentemente publicado nas redes sociais, então eu gosto muito de trazer concretude para a gente poder ter o que falar, o que conversar e dialogar, então eu vou trazer aqui esse vídeo e também além da data que eu comentei, a gente tem o encontro final do caleidoscópio que eu comentei com vocês, são esses intraempreendedores que foram selecionados, a gente está fazendo uma jornada online com eles e a gente vai ter um encontro aberto no dia 10 de dezembro, eu só não lembro o horário, Ju me ajuda, porque com isso eu não dou caminho das pedras errado, se ela puder colocar... Vou colocar o link para a inscrição. Obrigada, Ju. Você vê que a gente faz tudo em pares aqui, né, gente? Então eu vou mostrar para vocês o Recitem, para vocês verem a necessidade de olhar tudo de forma sistêmica. Espera aí, isso aqui era para eu entrar, espera aí, pronto. e aí e aí Obrigado. 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 Aldo, acho que está sem som. Sim, está sem som desde o início. Estava sem som? Estava? Ai, que pena, que é tão bonito o som. Bom, eu posso passar aqui no chat para vocês o link, depois vocês podem assistir, mas acho que bom que tem o letreiro para vocês, pelo menos, desculpem, eu não vi. Mas é só para compartilhar, eu não conseguia ver o chat durante a apresentação. Deixa eu depois colocar isso aqui. Que bom, que bom, Carla. Então, eu quero aqui abrir um pouco, a gente tem aí mais cinco minutos, e é sempre muito bom, depois de falar uma hora inteira, ouvir um pouco de vocês, quais foram esses insights, como repercutiu, para mim é uma grande curiosidade em relação a olhar para sistemas, como cada um, cada sistema, cada subsistema funciona. Porque eu acredito que a gente tem que olhar para o Brasil e o que a gente está construindo como sociedade, como um sistema macro, e que a gente, como qualquer disciplina, eu tenho um filho pequeno, qualquer disciplina, a gente está colocando um método de aprendizagem em caixinhas ou em disciplinas, ou, no caso, engrenagens, que eu estou fazendo aqui para a visão sistêmica, como uma forma de organizar essa sociedade. Mas eu também tenho consciência de que eu entendo muito pouco do setor público. Não é uma falta de convivência, pelo contrário, tenho agentes públicos na família, a Advocacia Geral da União, os juízes, mas acho que é muito para olhar o olhar para como a gente precisa aprender a trabalhar juntos, usando as forças dos diferentes setores. Eu queria abrir um pouquinho para ouvir algumas vozes, talvez umas duas vozes ou três, de como foi, que insights ou questões emergiram, que perguntas, que aí eu, pelo menos, consigo também ter um pouquinho dessa via dupla, de ter trazido não só o conteúdo e o meu olhar, mas ouvir de vocês também. Cláudia está de mão levantada, né? Vamos lá, Cláudia, pode falar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Fiquei muito feliz com essa fala toda sua, Álvia. Eu sou servidora do Senado Federal, e eu... É a minha segunda vez que eu estou empreendendo, criando uma coisa do zero e nove que não fazia parte, eu criei uma mentoria de liderança para as servidoras públicas. Mentoria é uma coisa que não faz parte do Brasil ainda muito, muito menos do serviço público e muito menos para mulheres. Então, já fiquei cheia de ideias, insights, de criar liga das servidoras líderes, de criar comunidade, de criar encontro anual. a gente vai ter clube de leitura e a gente tem a rede do legislativo, né? Para fazer. Então, assim, estou com a cabeça fervilhando de ideias, inspirada no trabalho, esse todo que você acabou de nos apresentar aqui, pretendo fazer o curso. Quando eu respirar um pouco, depois das férias de janeiro, porque esse final de ano está mega cheio de coisas. Mas eu agradeço, eu queria te agradecer, porque foi muito inspirador para mim. Cláudia, que presente, que bom te ouvir. E é isso, venha na reunião mensal, faça o curso. Eu acho que, como eu comentei, acho que tem que ter mais entre empreendedoras públicas, empreendedores, né? E principalmente mulheres que estão dando essa voz e trazendo esse protagonismo feminino também, tão relevante. Que bom. Fico realmente muito feliz em ter esse seu retorno. além de empreender mesmo. A gente tem um programa lá, uma ação da diretoria geral que se chama Manhã de Ideias. Uma vez por mês, eles acolhem as ideias dos servidores. E daí eu levei a minha, foi aprovada e começou e está acontecendo. É assim, não tinha. Foi negociar com o sistema, aí criei a comunidade, aqueles passos quase todos ali eu fiz. Mas eu acho que negociar com o sistema é o melhor mesmo, é o mais importante. Cláudia, faço questão de manter conexão com você. a gente, eu estou no LinkedIn, eu não sei se você usa LinkedIn, mas... Estou, claro, já vou lá te achar, a gente vai ficar conectada, com certeza. Está ótimo, vai ser um prazer mesmo. Se você puder estar amanhã na oficina... Amanhã não vou poder. Você também está... já viu, já vi, não vou poder... Mas está ótimo, muito obrigada. Imagina, eu te agradeço. Muito bom te ouvir. Obrigada. Gente, mais alguma, alguma voz? Alda, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, Carla. Boa tarde. Só comentar brevemente, né? Eu trabalho na Assembleia Legislativa de Goiás, que é um órgão público estadual, e as dificuldades para o intraempreendedorismo são gigantescas. A maior parte delas passando pelo sistema mesmo, né? Pela forma de funcionamento do sistema público. Eu acredito que talvez estadual e municipal sejam mais... As dificuldades sejam mais intensas do sistema federal. Acredito que sim. Então, foi bacana ter contato com esse tema aqui, dentro de um evento direcionado, em grande parte, para órgãos públicos também, porque eu vejo o tamanho do desafio, mas me anima continuar buscando ferramentas, porque é um espírito que eu sempre tive. Eu também vim do mercado privado. Eu falei quase 15 anos antes de entrar no mercado público e no mercado privado. E tem muito espaço. Tem muito trabalho a ser feito, tem muito espaço. Muito trabalho, né? Então, há muito o que evoluir. Foi inspirador. Só esse breve comentário. Queria agradecer por trazer esse tipo de reflexão no meio público também. Obrigada, Carla. Obrigada pelo retorno também. E eu realmente convido, verdadeiramente, para que vocês estejam conectadas com a gente. E, além disso, acho que se houver um grupo interessado em ressignificar esse conteúdo todo e trazer, sabe, um estudo sobre empreendedorismo no governo, em órgãos públicos, acho que o Brasil ganha. Então, fica esse convite barra provocação. Não preciso nem dizer que estou sempre nesse lugar de convidar barra provocar, porque lido com empreendedores o tempo todo. e cada um pode ser parte disso, né? Então, fica também esse convite. Obrigada, Carla. Saio também feliz com te ouvir. Gente, mais alguma... Alguém queira compartilhar? E, senão, a gente vai já caminhar para o nosso final. Estou vendo que vai ter foto, segundo a Caroline. e ela está convidando para todo mundo liberar os vídeos da câmera. Aí, Caroline, acho que é um desafio coletivo aqui. O quanto as pessoas estão mais reclusas, né? Mas eu estou aqui. Estou por aqui. Já devem ter as janelinhas abrindo aqui. Ó, já tem mais janelinhas aqui. Vai lá, Claudia. Estou vendo que você está precisando sair. Pode ir. Quem quiser também sair, a gente está encerrando mesmo. Eu acho que a foto vai ter que sair assim, gente. Com nomes, em alguns casos. Quem está tirando? Acho que a Carol está tirando. Foi, Carol? Foi. Eu estou como co-host, mas eu não estou conseguindo... Eu não estou conseguindo colocar os quadradinhos das pessoas aqui. Você está conseguindo visualizar todo mundo? Ah, eu consegui. Então, vamos lá, gente. Vou dar um print aqui agora. Sorrisão. Tá bom. Foi. Obrigada. Obrigada a todos, todos e todas. Meus contatos estão... Gratidão, gente. Então, aqui eu vou compartilhar só a última tela aqui, porque aí vocês ficam com o meu contato. E, de verdade, a agenda está sempre corrida, mas eu faço sempre questão de dar um retorno. Deixa eu só ter certeza que eu coloquei na tela certa antes de colocar. E... Espera aí. Pronto. Está aqui. Obrigada mais uma vez a toda a equipe da Semana de Inovação, do Impact Hub de Brasília. Obrigada pelo convite. E aqui estão os meus contatos, tá? Obrigada, gente. Boa jornada para vocês. Agradecemos. A Alda foi maravilhoso, muito enriquecedor. E amanhã todos estão convidados para o workshop, tá? É a partir das 14 horas amanhã. Está ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. 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 E aí